Eu não sei se existe esse paralelismo também na tua área Eu acho que os comediantes é quem me passa pior Pois é Porque é aquela cena da pressão constante de teres piada, não é? É Mas eu acho que qualquer pessoa que sai à rua ou que entra no Colombo E corra o risco de teres 20 pessoas que estão a olhar para ti e a analisar-te Eu acho que isso aí é inevitável que tenha um impacto na tua pessoa Pai, é desconfortável Toda a gente tem aquilo E sobretudo quando tem uma imagem tua num outro contexto Imagina que tu és um dentista muito famoso És o meu dentista E o meu dentista tem uma postura de dentista quando está no consultório Pronto, é profissional E depois eu vejo-te se calhar no Colombo com uma atitude completamente diferente E pá, se calhar vou julgá-lo Então peraí, afinal ele é um gandão maluco Ou a curtir na noite Ou então a curtir na noite Ou o que for, estás a ver? Porquê te veste a curtir na noite imediatamente? Porque o Marco é outra pessoa a contar à noite O Marco é Adriana Adriana Não é? Hoje é terça à doc Não, hoje é quarta Hoje é quarta Hoje é o dia da Adriana Hoje é Adriana Hoje é quarta Hoje é Adriana Hoje é terça Hoje é terça Hoje é terça Estou brincando Mas no nosso caso Isto é a nossa profissão Nós temos o mesmo que ser Mas sabes que eu gosto, Boé, da evolução das cenas para hoje em dia Que é muito mais difícil tu manteres essa mentira Eu nunca tive paciência para aquele artista Que cultiva, Boé, a cena de artista Uma persona, sim Eu gosto de limitar o que exponho Mas imagina, acho que é absurdo tu estar na rua e tentar ser o gás que tu és O gás cool Sou um gás cool Sou um gás muito cool Ninguém é cool 100% Há uma cena que agora, eu ouvi isto num programa de televisão Não sei se é um hashtag que está na moda Sequer não é Que é Real is the new black Estás a ver? Sequer tu me inventar muito Sequer hashtag não existe Mas eu acho que as pessoas cada vez mais É perfeitamente possível que existam Não papam grupos, estás a ver? Não papam grupos Mano, tu não faças de conta que não és uma coisa que Mais cedo ou mais tarde Nos dias de hoje A verdade vem mesmo ao de cima Pelas redes sociais Mano, é preferível seres tu próprio E não fingires que és uma coisa que realmente não Se bem que as pessoas também são livres de encarnarem personagens Ninguém está aqui a condenar ninguém Se me apetecer ser uma pessoa Noutro contexto sou Eu quando digo isto Digo sempre mais a perspectiva de tu lidares contigo próprio As tuas escolhas Se tu quiseres ser o Marilyn Manson Por exemplo E depois andares na rua sempre assim Se calhar é um mau exemplo Mas se quiseres ser um gajo Tem a mania Que é um artista que tem boa mania E estás acima de toda a gente E se tu vais escolher os benefícios e os riscos E os prejuízos disso, percebes? Tem mais a ver com a maneira como tu consegues Viver contigo próprio Sim Se tu estiveres constantemente a pensar Que tens de manter aquela personagem É cansativo Já Tem mais Mas não é isso que faz com que as pessoas Tenham a barrigada a horas Idolatrem Idolatrem Sim, ou seja, o facto de De haver uma aura de mistério Sim, sim Um bocado por aí Eu tenho De inacessibilidade Porque se fora Se as pessoas Se os artistas se mostrarem na hora mais Então Eu acho que isso já foi assim Marco, eu acho que isso já foi assim Isto é muito anos 80 Estou só a pensar Sim, sim, sim Estamos todos Eu acho que Eu acho que para mim o verdadeiro artista É aquele que é maluco O maluco que é artista Sendo verdadeiro Não sei se me estou a fazer Mas a cena é Onde eu acho que tu tens de fazer esse equilíbrio É por exemplo Eu não Sei lá, o meu Instagram não é Bom Domingo, malta Vim almoçar aqui Tego o restaurante Não sei o que é Eu não tenho um Instagram desses Porque Eu acho que Obviamente tu tens de Estabelecer quais é que são os limites Estabelecer onde é que tu queres falar com as pessoas É via Instagram ou é via música Se eu estiver no Instagram constantemente A contar a minha vida toda E o meu dia a dia, etc O que é que as pessoas vão retirar da minha música E não retiram já do Instagram As pessoas vão me conhecer do Instagram Não me vão conhecer de onde eu quero que elas me conheçam Mas permite-me discordar Ricardo Tu tens esse Instagram, não tens? Devia ter ido Não, não, não Eu vou-te dizer Mas isto foi uma decisão relativamente recente Na minha vida É começar a partilhar cenas mais pessoais Justamente para É para dizer Malta, eu sou um gajo normal Eu sou feliz com a minha mulher Tenho uma mulher Tenho dois filhos Faço cenas normais que vocês fazem também Eu não sou Porque aí Repara Esse teu Instagram é um Instagram de artista É um Instagram Isto não é uma crítica, atenção Mas é um Instagram Porque é que tu não és um gajo normal Que partilha a tua vida normal Porque a minha vida não é normal E eu não sou esse gajo de todo Ou seja Não há nada Seriam constantemente Fotografias minhas no estúdio Ou fotografias minhas Com as mesmas pessoas de sempre E a fazer sempre a mesma coisa Que é trabalhar, fazer música, etc Eu só Eu compreendo E acho que há uma diferença De Por exemplo O que tu fazes O teu trabalho hoje em dia É que tu queiras não Expôr-se de bué Aqui Mas de uma maneira que tu controlas Isso é o mais importante de tudo Eu não quero que as pessoas Me conheçam Como O gajo que faz isto Ou o gajo que faz aquilo O meu Instagram é a música Percebes? Ok Eu prefiro que as pessoas vejam Porque eu meto uma fotografia De mês a mês E depois as pessoas Vão ouvir a minha mixtape E aí é que está tudo O que tu queres saber Como estávamos a dizer há bocado Mais do que numa conversa Se calhar entre mim e ti Percebes? Percebo perfeitamente E se calhar Isto faz sentido agora contigo Nesta altura Em ti e nesta altura Mas se calhar Quem sabe Se calhar daqui a 5 5 anos Quando fores pai Quando fores pai Ou daqui a 5 anos Deixo de fazer música E deixo de ter Instagram Público para aí Acho que é mais esse o meu caminho Sinceramente Mas lá está Cada um E não há certo nem errado Não, não há É o que estávamos a dizer Tem tudo a ver com a maneira Como tu vais lidar Com o teu percurso Estás a ver? Eu não quero Eu não ambiciono Para sempre Ser um artista Que está sempre a tocar E sempre a lançar coisas E sempre a fazer promos E sempre a não sei o que Eu gostava Idealmente de O meu plano é Chegar a uma altura Em que eu posso parar De fazer música Ou fazer música Quando me apetece De 5 em 5 anos De 10 em 10 anos E usar O conhecimento Que eu adquiri Durante a minha carreira Para melhorar Pessoas que possam ter talento E que eu acho Que eu acredito Deviam chegar lá Portugal é um país Que precisa muito disso Tens muitas pessoas Com talento Mas mal direcionadas E isso para mim Também é uma das coisas Que eu quero fazer A minha estratégia Não é para sempre Cultivar Ou promover O Richie Campbell É chegar a uma altura Em que eu financeiramente Estou bem Em termos de família Estou noutra altura Em que não quero andar A dar 70 concertos Ou 60 concertos por ano E prefiro estar no estúdio E estar a pegar em miúdos E direcioná-los E dar oportunidades Às pessoas E fazer as pessoas Passar os obstáculos Que eu passei mais rápido Estás a perceber É uma forma Deixares aqui Fazes algo de bom Para a sociedade Deixares aqui Um bocadinho A tua marca Essa é a nossa visão Minha e do Ben E do pessoal Da Bridgetown É essa Desde sempre foi Mais do que uma carreira individual Tu queres também Saber que conseguiste Abanar um bocado A estrutura E o mercado Da música em Portugal Para melhorar Porque de facto Quando nós começámos Agora está melhor Mas continua Falta muita coisa Faltavam gachos Como tu Há uns anos Faltavam sem dúvida A dar aquele beck Se bem que Quem é fã de Richie Campbell Está a ouvir isto E fica já Faltam-se Peraí Tu o gajo Corre risco Daqui a 5 anos Já não a ver Richie Campbell O cantor Está o gajo A produzir E nos bastidores Tens noção Que isso provoca Sempre algum Tu enquanto fã De Mas eu acho que já disse isso Eu não tenho a ambição De ter uma carreira Durante mais Dez anos Porque é desgastante para ti Porque achas que vais Por 100% Já não se fazem Madonas Já não se fazem Madonas Já não se fazem O Prince já foi Mas não se fazem Estes artistas Que duram décadas Antes de mais Obviamente Não se vão fazer A minha opinião Pode mudar obviamente Isto é a minha visão De agora Agora Mas Lá está Para já Olha o risco Que tu corres Em passares a ser A rainha do pop Sim Para seres das pessoas Mais vincularizadas Vives em Portugal Corres Boé Esse risco E tu só corres Esse risco Se precisares Boé De continuar a ser Essa pessoa Se tu não precisas É o melhor que tens A fazer é largar isso aí E a Madona Não precisaria Financeiramente É uma questão É uma questão de ego dela Não sei Eu acho que há um nível Em que tu não tens muita hipótese Há um nível Há um nível Que tu passas Em que a tua pessoa Passou a ser a tua propriedade E já há tipo Sim Quer tu queiras Ela podia desistir De tudo De música E filmes E ser padeira Sim Que iam relatar A vida dela De padeira É uma cruz Aquela que vai carregar Para o resto da vida Ser a Madona Mas sei lá Vou aqui fazer Uma Beyoncé Será que uma Beyoncé Daqui a 20 anos Ainda vai estar lá Não sei Mas olha Ou ela vai sair Mas tu tens vários exemplos Conheces o Andre 3000 Sim Que bateu com o maior carácio Bateu Boé E teve a sua altura Mas ele chegou a uma altura Em que Provavelmente Não sei quais são as razões Mas quem sou-se Ou a própria Érica Badu Por exemplo Sim Cansam-se de estar Constantemente No hustle E na concorrência Constante E no olho público X em X anos Faz um verso aqui E mata qualquer música Em que entre Ou lança uma mixtape Como Érica Badu lançou Há pouco tempo Está-se a perceber Eu ambiciono Acho que isso é muito mais Mesmo que as pessoas Pensem Ah coitado Érica Badu Já não é senhora Da Érica Badu E ela agora já Foi uma atitude Foi uma Uma decisão consciente Foi uma Foi uma opção Uma opção Vou sair agora E só o entro Eu acho que no caso Da Érica Badu Ninguém Ninguém pensa Que tipo Que já ninguém Estou a ver Qualquer pessoa Que conheça Sabe que Ela quando quiser Volta e Mata Mas é um bocado Da minha visão Desse ano É tipo A Lauren Hill Também é outra Mas essa é É diferente Então Porque a Lauren Hill Acho que o problema Foi Meteu drogas à mistura Depois houve um caso De impostos E vazou um fiscal E etc Fico comi uma rasca Mas olha Lá está Vês Deixas aí mistério Exato O que é que acontece Será que foi para a opção Dois para amanhã Eu posso Dois duas Uma Perder tudo E está na miséria Eu pago os meus impostos todos E Ou Foi a opção só E tu nunca vais saber Porque o Instagram Porque nunca vais revelar no Instagram O Instagram nunca vai denunciar Imagina pessoal Estou nas finanças A pagar finalmente O poder Bom Vamos às perguntas Dos nossos patronos Está sempre boa a conversa Muito obrigado E vê Vê como é que as coisas Vão para um lado Que nós não De finanças Finanças Acabamos de falar de finanças Eu vou deixar Como tem sido habitual Uma perguntinha De acesso A toda a gente Mas se quiserem ver Depois o segmento Com as respostas Do Richie Aos patronos Só os patronos É que poderão Fazer Portanto Sejam patronos É uma forma De eu Pescar Patronos Malta Apoie o maluco Beleza O maluco beleza É amigo E dá a possibilidade Dos patronos Fazerem perguntas Como esta Que vem do Pedro Santos Foi a primeira E esta vocês vão poder Ouvir a resposta Ele pergunta Boas Richie e Lorde O que foi aquilo Com o Slow Jay E com o Last Que collab Fenomenal E já agora Guardas uma boa recordação Da Praia da Mira Da passagem de ano Porque as pessoas guardam Abraço Obrigado À primeira parte Shouts out Slow Jay Last E já guardo Boas recordações De Praia da Mira Foi o ano passado Na passagem de ano Precisamente E estava um frio Mas foi um muito bom Concerto com o Plutónio Também estava lá O Plutónio foi connosco Por isso Um grande abraço E para a próxima Convida-nos no verão Eu vou ainda explorar Aqui este tema Desta collab Tu és daqueles gajos Que Como é que surge Um fit contigo Como é que És um gajo Que está aberto A fits completamente De fora Ou és um gajo Muito aceletivo E muito escrupuloso Não tem que ser com esta pessoa Porque eu o admiro Ou por alguma razão Eu acho que Hoje em dia Hoje em dia Só Acho que só colaboro Mesmo com alguém Com quem eu tenha Uma relação pessoal Também A música pode ser A razão que nos aproxima Sim Mas eu tenho de Tenho de haver ali Uma vibe qualquer Uma vibe Se eu sentir que é Simplesmente Que um de nós Está a aproveitar do outro Sim Não faz sentido Acho Mas isso é uma técnica Já quase ancestral Na música Não é? Se queremos puxar um artista Ele tem que fazer um fit Com um gajo conhecido Para ficar E repara Então São fits internacionais É isto Queres bater no Brasil É pá Tens de fazer um fit Com um gajo qualquer no Brasil Eu próprio Eu gravei uma música Com o Kimani Marley Claro que eu Quando gravei Eu queria gravar Com o Kimani Marley Porque é um filho Do Bob Marley Não é? Sim Mas naturalmente Que há uma parte Especialmente do lado dele Ele deve ter sentido O da fuck É este gajo? Portanto Eu compreendo As várias razões Pelas quais faz Participações Acho que neste momento Mas aí há Aqui está a mistura Ou seja Paga-se Ah Na minha em específico O Kimani Eu nunca paguei Por nenhuma participação Uou Mas é comum Ver isso não é? Hoje em dia mais Se calhar Do que No reggae Antigamente Era um bocado Aquela cena De O pessoal não queria dizer Que não também E para eles Eu acho que também Porque o Kimani Não tem uma carreira Na música Como tem o Damien Marley Por exemplo Portanto para ele Também era benéfico Se calhar Gravar com um artista Português E ter aqui Algum buzz Em Portugal Ok Vamos então Às perguntas Dos patronos São bastantes Malta que quiser Ver as respostas A este segmento Sejam patronos Já sabem Portanto vamos À pergunta Da Luzinha Olá Aos dois jeitosos Está a falar Claramente De mim E do Marco Não vou Não vou responder Gostaria de saber Se houve alguém No estrangeiro Que achasse mesmo Que fosse jamaicano Por causa do teu sotaque Ao cantar Vamos com o Benigas A Benigas A Benigas A Benigas A Benigas A Benigas A Benigas